Aplausos Se estiver dentro do mato, você vai ouvir o pássaro, mas não vai vê-lo. Você está no meio da floresta, mas você já tem aquela floresta na sua cabeça. Qualquer coisa que aconteça, uma árvore que cai, aquilo tudo, o seu olhar já está treinado. Você abre janela e está vindo um bando de tucanos que atravessam e passam por cima do seu quintal e eventualmente posam na frente. Um amigo meu que é diretor do Parque Estadual, outro dia com um guia, ficaram duas horas e meia perdidos dentro da mata. Trabalho muito na Mata Atlântica, na região de São Sebastião, litoral norte paulista. Venho desenvolvendo esse trabalho lá nessa região há aproximadamente uns quase 12 anos. Eu fotografo fauna, flora e macro, um pouco de macro, não tanto, mas também faço macro fotografia. Então vai desde as grandes extensões de paisagem, a gente olha para tudo, para árvores centenárias até o bichinho que está debaixo dela. A Mata Atlântica é um dos sistemas mais atacados, menos preservados. O Brasil tem 7% atualmente da cobertura original dela. Mas no litoral a gente ainda encontra, no litoral norte, onde eu moro, a gente ainda encontra, sendo a 10 minutos da estrada, você está dentro de uma mata fechada, bonita, preservada. E eu procuro registrar com o máximo de emoção e beleza o que eu vejo na Mata Atlântica. É uma região muito úmida e muito fechada. A luz entra pouquíssimo. Tem momentos que às 3 horas da tarde dá a impressão que é à noite em alguns espaços da luz. A gente tem dificuldades técnicas muito grandes da baixa luz, ou seja, a parte escura da foto com a alta luz. A distância é enorme entre um e outro, muito mais do que num ambiente claro, onde a gente tem poucas... Não tem esse contraste tão acentuado de sombras. Então, isso são algumas dificuldades técnicas. Existem as outras todas, que são o medo de se perder na mata. Um amigo meu que é diretor do Parque Estadual, outro dia com um guia ficaram 2 horas e meia perdidas dentro da mata. Então você tem que tomar cuidado com essa parte. Você leva, por exemplo, um espelho para se perder, ter um sinal para se ver algum helicóptero, te buscar, te enxergar ali dentro. A pito, porque a voz perde alcance dentro da mata. Você gritar a 100 metros de você, ninguém te escuta. A 30 metros é difícil ouvir você dentro da mata. Com a pito, você vai ter chance de ser ouvido. Esses macetezinhos. Tem animais peçonhentos, você tem espinho, enfim, tem uma série de situações. Mas quando você consegue a imagem, quando você acha uma imagem, às vezes são duas situações diferentes. Uma que você vai determinado a procurar determinado tipo de imagem e outra que ela surge na sua frente. É aleatório. Outro dia eu fiz uma das imagens que mais me emocionaram, o que eu fiz até hoje foi... Encontrei duas cobras caninanas. É uma cobra não peçonhenta, mas grande, de quase 3 metros de comprimento. Elas cruzando na natureza. É uma cena muito rara. Vi caissaras que moram há 60 anos lá dizendo que nunca viram isso. E elas fazem um balê. A parte da frente delas é a parte de trás, que ela fica toda enrolada até a metade para o final. E a parte da frente da cobra, ela faz um balé, uma coisa... A parte fica toda... E eu sentei a 2 metros delas e fiquei fotografando. Fiquei empolgadíssimo. De repente tomei um susto quando percebi que elas se separaram, porque daí elas podiam não estar gostando de eu estar tão próximo ali. Sem contar a empatia com os bichos. O jeito de ver como a distância que algum... O tipo de pássaro que ele aceita você. O tipo de... Os sanhaços, por exemplo, são muito mais ariscos do que as sairinhas, que são menorzinhas. Você chega quase perto delas. Os sanhaços são muito ariscos. Um tia-sangue, que é um pássaro maravilhoso, lindo. Parece uma flor que voa, aquele pássaro vermelho. Mas um tia-sangue no meio da mata, você enxerga ele a... 300, 400 metros. Então ele tem que ser muito arisco, porque ele é muito visável, muito visível. Essa borboleta foge um pouco ao que eu costumo fazer, que é uma fotografia muito preocupada com foco, com definição. O animal está absolutamente definido e bem mostrado, com uma pose boa, uma luz boa. Essa fotografia eu fiquei mais preocupado com a forma e luz, a beleza dela. Ela é um encanto, né? Ela parece... De repente você vê essa forma azul se movendo, borboleteando pelo meio da área, do mato, do chão, do verbo. O mar é um fascínio para a maioria das pessoas. Eu sou... Eu sou meio caíme nessas coisas. O mar também é minha musa, como foi para ele, assim, né? O mar... O Fernando Pessoa tem uma frase fascinante. E a gente tem um pouco de medo e receio também do mar. A gente fala, não, eu não tenho medo de nada. Eu sou eu, em garoto, pegava umas ondas de jacaré, nunca peguei surf, pegava o jacaré, no Guarujá, umas ondas cabeludas. A gente atravessava a arrebentação em dia de ressaca e ia buscar aquela onda que tomasse um caldo ali, o negócio era feio. Hoje em dia eu estou mais pequenininho, né? Eu fico na costeira fotografando um local bem porigoso. Também a costeira é um lugar que você tem que ter muito cuidado, tá? Para ser varrido por uma onda é comum. Há seis anos atrás morreu um fotógrafo em Boiscanga na costeira. Mas o mar, ele tem esse fascínio. O Fernando Pessoa tem uma frase que eu acho que é bem isso. É fascinante. Ele fala, ó... O mar, Deus ao mar, o perigo e o abismo deu, mas foi nele que espelhou o céu. A foto da onda foi um dia com um vento fantástico, uma ressaca forte. Eu subi na costeira e quando eu cheguei tinha uma luz fantástica de fim de tarde que estava acabando. Na verdade, tinha uns cinco minutos de uma luz excepcional. Era um dia muito nublado e aparecia uma luz de fim de tarde e de repente foi um gol. Quando você pega aquele momento, você fala... Essa é uma sensação que a gente sente quando consegue, quando lida com um aleatório. Não com uma coisa que está estática e que você tem domínio e... Você tem domínio sobre ela. Você coloca a tua luz, você para, você pensa na fotografia. Não, mas se você... A situação foge do teu controle. Quando você consegue... Quando você consegue capturar, é uma sensação de gol. Fiz o gol. É muito bom. Desde os anos 70, a gente vai ao litoral norte para visitar. Nos encantava aquela preservação do litoral, aquela natureza exuberante, onde a mata encontra o mar, onde existia uma cultura caiçara, ainda bem preservada. As pessoas iam pescar o peixe que iam comer. A gente ia pela areia para lá, de moto. Brasília, na época, era o carro que passava. A diferença de estar morando lá, é que você, de certa maneira, você vai se acostumando. Você começa a ser de lá. Quando você entra na mata, por exemplo, o teu olhar, foi uma coisa que eu vim perceber depois. O seu olhar já está muito mais apurado do que quem está chegando lá. Você bate o olho e vê que tem um bichinho. Bate o olho tanto no macro, num metro quadrado, onde você varre, faz uma varredura rápida de olhar, quanto nas grandes extensões. Você sai de casa, olha aquela montanha lá atrás e fala, opa, tem um ponto ali que eu não estou vendo. É um gavião branco que estava muito distante, está no meio da floresta. Mas você já tem aquela floresta na sua cabeça. Qualquer coisa que aconteça, uma árvore que cai, aquilo tudo, você já tem, o teu olhar já está treinado, vamos dizer, para aquilo. A Ilha Vitória, onde eu estive fotografando por duas vezes já, eu a conheci quando ela tinha acabado de receber luz elétrica há quatro anos. E aquelas pessoas morando num lugar paradisíaco, mas num outro mundo, uma pessoa sem luz elétrica. Quarenta pessoas de quatro famílias, quatro ou cinco famílias, que não sabem como chegaram lá. Elas lembram que estão lá desde o tempo dos avós delas, mas não sabem como os avós foram parar lá. Tem um gerador, às oito horas da noite acabou tudo, é claro. E chega a televisão, chega a televisão lá, as pessoas vivem de pesca artesanal. Existe agora atualmente uma educação ambiental já bem melhor, antigamente o lixo ficava jogado em frente a casa das pessoas. Agora eles aprenderam a recolher o lixo, a cuidar, enfim, uma série de questões de higiene. São visitados por dentistas, mas essas pessoas viviam em outro planeta até vinte anos atrás. Quero cortar? Tchau, tchau. Tchau, tchau.